Segunda fase da oração em língua. Isso, a segunda fase que geralmente ocorre, como eu tinha comentado anteriormente, que pode inverter, mas geralmente, a fase que geralmente ocorre quando eu converso com pessoas. A segunda fase é a fase do autoconhecimento. Você orando em línguas depois de um tempo, depois da fase da limpeza, você começa a se autoconhecer, se perceber quem você é. A sua identidade começa a se instalar. Coisas que você não percebia, que você era, que você gostava, você começa a perceber. Coisa boa e coisa ruim. Sim, sim. Você começa a perceber, você fala assim, poxa, começa a ter uns insights. O que eu estou fazendo nesse grupo aqui, nesse lugar? Se eu não curto rock, se eu não gosto dessas roupas, o que eu estou fazendo aqui? Se eu gosto disso, disso, disso. Então você começa a se autoconhecer, é uma forma também do Senhor alinhar. Alinhar você ao teu destino, ao teu propósito. Então você começa a falar assim, poxa, eu preciso melhorar aqui, 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 aqui. Sem ninguém te falar. Sem ninguém ficar falando pra você. O que é bom é isso, né? Porque às vezes a gente fala e a pessoa não escuta. Mas quando é o espírito, alina. Daí a gente se convence, a gente muda, porque a gente tem aquela convicção interna. É algo que vem de dentro. Você também começa a perceber, você fala, poxa, esse projeto aqui não tem nada a ver comigo. Vou fechar esse projeto, vou abrir um outro projeto, em outra empresa, em outro lugar, em outra cidade. Porque essa cidade não está mais pra mim. Então você começa a se autoconhecer. É, na verdade, o alinhamento. O Senhor vai puxando você pro teu destino. Vai tirando tudo que não está relacionado ao teu destino, ao teu propósito, pra te alinhar. É aí que você descobriu que era chamado pra ser profeta. Sim, daí eu descobri que o Senhor tinha me chamado pro profético. E foi muito engraçado, muito interessante, porque alguns profetas na minha infância, adolescência, falavam que o Senhor tinha uma grande obra na minha vida. Só que não falava em que área. E eu já tocava teclado na igreja, então eu pensei. Eu falei, é o teclado? É a música? Então eu me dediquei muito, muitos anos à música. Eu orava pra uma tecladista, hein? E eu dedicava muito, eu fazia muita aula de piano. Eu investia pesado mesmo na música. Até pensei em fazer faculdade de música, pra poder dar aula de música. Então eu levei muito a sério, por anos e anos e anos. Só que daí nessa fase do autoconhecimento, eu tive um insight. Eu falei, poxa, o Senhor... Eu falei, mas poxa, se o Senhor tem uma grande obra na minha vida, nessa área da música, por que não dá fruto? Alguma coisa tá errada. Porque quando é de Deus, a gente tá se dedicando, fazendo tudo certinho, a gente tá no nosso ministério de propósito, os frutos aparecem. Daí eu comecei a ter uns insights, daí o Senhor começou a confirmar que eu era profeta. Usou irmãos pra falar que eu era uma profeta, profeta de ofício. Daí o Senhor começou a testificar no meu interior que eu era uma profeta de ofício. Daí eu entendi que a música não era o chamado principal. Hoje eu adoro em casa o Senhor, né? Louvo ao Senhor. Mas não vejo eu como ministério. Principal, tocando o teclado. Daí o Senhor começou a me usar. Entregar a profecia pra uma irmã. Com o irmão. Daí eu tomei posse do ministério profético. Aí começou a fluir também a palavra profética. Sim, começou a fluir. Começou a fluir no culto, o Senhor mostrar algo pra irmã, algo pro irmão. Vocês como profeta recebem sempre? É fácil? Vão no lugar já ver e já tem uma palavra? É, quando... Só por curiosidade. Você chega num ambiente, numa igreja nova. Você já, de imediato, tem algumas revelações ali? Como funciona? Quer responder? É, assim, a gente costuma orar muito antes, antes de aceitar algum convite. Ah, de ir pra algum lugar. Pra algum lugar. Então, aqui nesse podcast, a gente orou e o Senhor confirmou. Confirmou que era pra gente vir, confirmou. Deu tudo certinho, a data. Quando o Renato tá em São Paulo, aqui em Piracicaba. Então, a gente costuma orar muito antes, se aceita o convite ou não. Então, quando a gente vai pra um lugar, assim, ministrar, e na igreja, a gente já vai debaixo de uma direção de Deus. Então, geralmente, quando a gente vai, é porque o Senhor quer falar alguma coisa, ministrar sobre alguém, né? E foi o que aconteceu hoje, né? Um exemplo, né? O pastor Ayrton nos convidou pra estar aqui no podcast. Nós oramos, né? Sobre a nossa vinda aqui. E, naturalmente, o Senhor me deu uma palavra pro pastor Ayrton. Só que eu não vou falar aqui nos vídeos qual que é a palavra, né? Mas eu já entreguei ali, antes de começar, a palavra pra ele, se nós já tivermos um tempo bom ali com o Senhor, né? Então, é um exemplo de que realmente isso acontece, né? O Senhor nos enviar alguns lugares e nos comunicar coisas, né? Sobre as pessoas, sobre o que nós temos que fazer ali, né? E fluir, né? No profético, na chamada. Que coisa tremenda.